Marcharemos bem firme na luta, na esperança de um dia melhor. Estaremos bem fortes e unidos, seguiremos com força e com fé. São braços fortes, forças e ação, povo que luta em mutirão. São braços fortes, forças e ação, povo que luta em mutirão. Estaremos com força e com garra, com coragem e determinação. Seguiremos em frente na luta, à procura de libertação. São braços fortes, forças e ação, povo que luta em mutirão. São braços fortes, forças e ação, povo que luta em mutirão. Defender bem a causa do povo, e a bandeira da associação. São projetos em defesa da vida, é projetos da associação. São braços fortes, forças e ação, povo que luta em mutirão. São braços fortes, forças e ação, povo que luta em mutirão.